Oi gente linda, seja muito bem-vindos mais uma vez ao canal Costurecia com Mari. Eu sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe essa linda blusinha pra você que quer aprender do zero, pra você que é iniciante, tá? Não se preocupe porque eu vou te ensinar todo o passo a passo de como você fazer ela. Eu tenho certeza de que você vai amar! Bom, esse tecido aqui é da Totó Malhas, é uma malha, tá? E se você não quiser fazer em malha, você precisa deixar ela mais soltinha e aumentar mais o decote pra que você consiga vestir, tá bom? Caso você queira fazer em tecido plano. E o site da loja vai estar aqui embaixo na descrição, não deixa de conferir, tá bom? Bom, você tá vendo aqui essa blusinha? Pois é, é uma das blusinhas lá do meu treinamento de malha e fitness. E eu te convido a conhecer esse treinamento que está maravilhoso. Além dessa blusinha, tem várias outras, tem peças de lingerie, tem peças de moda praia, sim, isso mesmo. Tem várias coisas que eu tenho certeza de que você vai amar. Peças de academia, tá bom? Então dá uma conferidinha que o valor também está incrível. Eu lancei ele esse ano, há pouco tempo. Então ele tá com um valor muito bom. Depois o valor dele vai estar aumentando, tá? Se você estiver já no futuro e estiver vendo esse vídeo, pode ser que o valor já não seja o mesmo. Então agora a gente vai ao passo a passo do corte da costura dessa blusinha. Todas essas modelagens do zero você aprende lá no curso de malha, tá? Que está aqui embaixo na descrição. Se você é iniciante, não se preocupe porque você vai aprender do absoluto zero, tá? E também se você quer aprender a fazer uma modelagem pra malha de uma blusinha tipo essa aqui, eu vou estar deixando o link aqui embaixo que eu já coloquei aqui no canal pra você aprender a fazer, tá bom? Porque qualquer pessoa pode fazer. Olha como que ela ficou linda. E agora vamos no nosso passo a passo, né? Eu vou estar usando 60cm de tecido. Isso aqui é malhas, lá da Totó Malhas. E o link da loja vai estar aqui embaixo pra você, ok? Se dá uma conferidinha lá. Eu vou estar usando essa modelagem aqui. Já tenho modelagem de blusa, inclusive pra malha aqui no canal. Mas tenho também o curso de malhas, onde tem várias modelagens que você pode aprender do zero. Desde a modelagem, o corte e a costura, tá? Isso aqui é bem simples. Você pode tirar, começar tirando um viés do seu tecido, tá? De 4, 5cm. Isso aqui é pra gente colocar no decote e também na cava, caso você precise. Se você não for colocar manguinha, tá? Eu vou colocar manguinha, não precisa na cava. Mas no decote eu vou precisar do viés. E agora a gente vai cortar esse tecido aqui, essa blusinha, ok? Aqui, como as minhas pandinhas é virada uma pra lá, outra pra cá, né? Então, assim, qualquer lado que eu cortar vai dar certo, tá? Eu vou colocar pelo avesso. Eu tô dobrando aqui só a quantidade que eu preciso, porque às vezes a gente dobra muito e não precisa de tanto, tá bom? Então, aqui eu vou colocar no meio da frente. Só que eu vou deixar o decote um pouco maior do que esse que tá aqui. Eu vou aumentar o decote depois que eu cortar, tá certo? Não vou deixar margem de costura, porque esse molde aqui já tá com margem. Como é pra malha, não precisa. Aí eu posso tirar o contorno com a caneta. E eu vou cortar toda a parte da frente. Agora eu vou cortar a parte das costas, tá? Mesma coisa que eu fiz na frente. Eu vou dobrar aqui o meu tecido e vou cortar a minha parte das costas. Eu vou cortar a minha parte. Então, temos aqui a parte da frente e a parte das costas. Agora, a gente precisa do viés, tá? Que você pode cortar 4 centímetros, 5 centímetros de viés e... No caso aqui, ó, certinho. E uma manguinha, né? Se você quiser com manga, tá? Vou usar essa manguinha aqui, que é a manguinha baby look lá do curso de malhas. E vou estar cortando. Vou dobrar, porque daí já sai a minha manga espelhada, tá bom? Eu tenho mangas aqui no canal também ensinando a fazer. Inclusive, na modelagem onde eu ensino a fazer a blusa, eu ensino a fazer mangas também. Vou posicionar aqui. Vou deixar um pouquinho maior, porque essa manga aqui, ela tá apertadinha. E vou tirar o contorno dela. Vou deixar sem ser baby look. Então, vou tirar o contorno, deixando essa parte aqui maior. Prontinho. Agora, a gente vai lá a nossa costura, tá? Aqui, eu gosto de dar uma cavadinha, certo? Por quê? Porque, às vezes, a gente vai costurar e fica faltando tecido. Quando você dobrar, não vai estar faltando tecido, tá bom? Então, bora lá pra costura. Primeira coisa que você vai fazer é fechar o seu ombrinho, tá? Você pode fazer tudo no zigue-zague, ok? Se você não tiver overlock, tá? Você vai precisar colocar um viés no seu decote. Esse viés, ele tem 5 centímetros. Vou dobrar ele ao meio e vou colocar no decote. Então, eu vou fechar apenas um dos ombros e o outro eu vou deixar aberto pra me encaixar o viés, tá? E aí, a gente encaixa o viés. Depois, a gente vai encaixar as mangas. E aí, eu vou fazer um tom da nossa человека, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Aí prende tudo antes de costurar. Depois de costurar a manga, aí fecha as laterais. Tá? E faz a bainha. É bem rápida e simples de fazer essa blusinha. E quando se trata de malha, nossa, é muito rápido. É bem rápida e tudo. É bem rápida e simples de fazer essa blusinha. É bem rápida e simples de fazer essa blusinha. É bem rápida e simples de fazer essa blusinha. É bem rápida e simples de fazer essa blusinha. E esse aqui foi o resultado da blusinha. E esse aqui foi o resultado da nossa blusinha, ó. Você pode fazer com a blusinha. E se você não viu ainda, ó. E se você não viu ainda a aula desse vestidinho aqui, esse vestidinho infantil, é só conferir o que eu vou deixar bem aqui do lado pra você. Tá bom? E aí, você gostou dessa aula? Espero que você tenha gostado. Bom, eu fiz ela bem rapidinho pra que você possa aprender a fazer aí do seu jeito na sua casa. Mesmo que você não tenha todos os recursos, dá pra você fazer ela toda na doméstica, tá? É só você pegar, ó. Ao invés de usar o overlock, você pode usar a sua máquina doméstica ali, o zig-zag, tá certo? Bom, se você gostou, eu te peço que deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Vou ficar muito grata porque isso aí me motiva a trazer mais aulas aqui pra vocês, tá bom? E também, não esquece de ativar as notificações pra você receber todos os vídeos aqui do canal. Temos vídeos segunda e quinta-feira, meio-dia. Não perca, mesmo que o YouTube não te recomende e não te mostre, você já sabe, meio-dia, segunda e quinta-feira, temos vídeos novos aqui, aulas novas de costura, de várias peças, infantil, adulto. Tenho certeza de que você vai amar. E agora eu tenho bastante coisa aí pra colocar pra vocês, tá bom? Ó, me segue também lá no meu Instagram, é arroba costurecia com Mari. E fica com Deus e até a próxima aula. Beijo! Tchau!